Fala, galera! O chocolate é uma delícia. A gente come na Páscoa, no Natal, no aniversário, mano, todos os dias. Mas a sua história é muito louca. No começo o pessoal detestava e ainda tem um passado mega sombrio. Bora entender toda a história do chocolate e já deixa aquele like e aquela inscrição deliciosa. Valeu! A nossa história vai voltar 3 mil anos no passado, indo direto para civilizações meso-americanas que viviam onde hoje é o México, mais ou menos. Por lá, entre 1400 e 400 antes de Cristo, vivia uma civilização perdida na história que não deixou nenhum registro escrito. Os Olmecas, que significa o povo da borracha, nome dado pelos aztecas séculos depois, porque a galera tirava o látex da árvore. Bom, você pode falar que os Olmecas, então, tiravam o leite do pau, mas isso aí só vai mostrar o quão velho você é, que essa piadinha aí já deu. Tira leite do pau. Bom, e é desse povo que vem o chocolate. Bom, não o chocolate que a gente conhece hoje, mas a gente já vai chegar lá. Mesmo não tendo deixado registros, pesquisadores encontraram potes e recipientes Olmecas que contém traços de pó de cacau. Ou seja, eles já coletavam as sementes do cacau, torravam e moíam quase um chocolate. Calma, estamos chegando lá. Só que a semente do cacau pura, porque o cacau é uma fruta, se você não sabia, é amarga e ruim. Meu, como que alguém saiu de uma parada horrível para uma delícia culinária? A teoria é que o Olmeca estava lá chupando o cacau depois de ter tirado o leite do pau. Aí ele estava lá na boa e ele ficava cuspindo as sementes do cacau na sua fogueira. Aí ele estava malocão, tirando o leite do pau, estava chupando o cacau. Aí ele falou, velho, o que será que tem o gosto dessas sementes de cacau torrada aí? Vou experimentar. E aí ele curtiu. Esse sabor bem amargo do cacau caiu no gosto da galera. E era comum na culinária primitiva lá dos povos da Mesoamérica. Eles não adocicavam o cacau, que nem hoje. Ele era comido com coisas salgadas. Ou melhor, ele era tomado. Hoje tem um molho mega tradicional mexicano, o mole. Mole, que vem a guacamole, enfim, mas é o mole. E esse molho é um molho bem amargo, feito com cacau amargo. Olha só. Os maias moiam os grãos de cacau com milho e depois misturavam com água, fazendo uma bebida amarga e salgada. Ela também podia ser aromatizada com pimenta da Jamaica, baunilha, ervas e até mel. Aí ficava um pouquinho mais docinha, né? Menos zoado. A mistura de chocolate era então derramada entre dois recipientes, como a gente vê nessa imagem aqui, para criar uma bebida espumante. Já os aztecas aprimoraram essa bebida, adicionando pó de pimenta e urucum, dando a ela um tom mais avermelhado. Às vezes, eles até ferviam para criar uma versão primitiva do chocolate quente que a gente conhece hoje. Então, o cacau virou um alimento sagrado para os maias. Era algo preparado em família, um evento social, e isso ficou enraizado na sua cultura. Para os aztecas, as sementes do cacau eram um presente do deus da sabedoria, o Quetzalcoatl. Sei lá, mano, os aztecas. Os aztecas e os seus nomes. Pinturas da época mostram o cacau em cenas mitológicas e até mesmo em procedimentos judiciais. Olha só. No início do século XII, o chocolate foi usado para selar o casamento do governante Oitoviado Garra de Jaguar. E, mano, calma, por favor. Já basta tirar leite do pau, chumpar semente, não vamos zoar o Oitoviado, né? Mas antes de continuar o vídeo, bora falar da Estratégia Concursos. Você quer um emprego estável, nunca ser demitido, ganhar até R$ 27 mil de salário inicial? Já pensou em concursos públicos? O Estratégia Concursos é o curso que mais aprova em concursos públicos no Brasil. Os caras são férias, as aulas são online e você pode ver quando quiserem. O conteúdo é super fácil de entender. Você vai passar onde quiser, então corre lá. Primeiro link aqui na descrição e começa aí 2024 com o pé direito. Voltando para o nosso vídeo, o chocolate era usado para se comunicar com os deuses, para pedir chuvas e a fertilidade da terra. O cacau ficou tão famoso que virou até moeda de troca. Os caras trocaram ouro por cacau e o cacau era até falsificado. Pesquisadores acharam grãos de cacau falsificados em sítios arqueológicos, no México e na Guatemala, feitos de argila, olha só. Os governantes astecas aceitavam o cacau como pagamento de tributos e no século XVI você poderia comprar um peru por 100 grãos de cacau. Olha quem está sério. Imagina agora o oito viado depois de tirar leite do pau e chupar a semente e indo comprar um peru com cacau. Ai meu Deus, mas de leles. Mas toda essa fama se deve ao cacau ser difícil de cultivar. Tinha que ser um solo muito específico, com a quantidade certa de chuva e sombra, por causa lá da mosca, do mosquito, enfim, que polinizava a parada. Então a sua escassez trouxe a fama e o seu status. De acordo com a arqueóloga Harrison Buck, um oficial espanhol disse em 1618, a cidade de Lucu tinha muito cacau espesso, que ficava bem avermelhado e tem bom sabor por si só. E é aqui que começa o chocolate com a chegada dos espanhóis. Mais específico, Cristóvão Colombo, em sua quarta missão nas Américas, em 15 de agosto de 1502. Imagina a cara de cu de Colombo quando ele chega para levar todo o ouro que puder embora, mas no lugar ele encontra as sementes de cacau ali sendo trocadas, que era uma moeda da época. Só que os espanhóis chamaram essa semente de cacau de amêndoas, que parecia muito uma amêndoa, e existe até o registro do comerciante italiano Girolamo Benzoni, que disse em 1575, o cacau parecia mais uma bebida para porcos. Com o tempo, os europeus perceberam o valor que tinha aquela semente e acabaram gostando do chocolate. Só que os ingleses têm uma história muito engraçada. Em 1579, corsários ingleses, ou seja, piratas, saquearam o navio espanhol. Ao verem a carga de cacau, eles acharam que era fezes de ovelha e queimaram todo o cacau junto com o navio. Ai, os ingleses, os ingleses são foda. Os espanhóis logo perceberam que a melhor maneira de tomar o chocolate, deixar ele mais agradável, era adicionar açúcar e especiarias. Assim, eles faziam uma massa com aquele cacau torrado e moído, juntavam o açúcar, colocavam lá as especiarias que eles queriam e depois diluía na água. Pronto, finalmente a gente tem o chocolate. Os franceses e italianos logo curtiram o chocolate também. Mas o chocolate era para poucos no século XVI. Apenas os mais ricos poderiam comprar. Para você entender, no dinheiro de hoje, era mais ou menos 4 mil reais por 1 quilo do grão bruto do cacau. Ainda você tinha que fazer o chocolate depois, ou seja, era caro para porra. Chegando no século XVII, a galera começou a falar que o chocolate trazia benefícios para a saúde. Isso por causa da teoria médica dos 4 humores, lá na Idade Média. Eu falo mais disso, essa teoria médica dos 4 humores, nesse meu vídeo aqui, vê lá depois. Para resumir, você tinha que equilibrar esses 4 humores. Quente, frio, seco e úmido. E o cacau, para a galera, era frio e seco. E consumir ajudava a equilibrar ali os humores, principalmente a bilis negra. O doutor Henry Stubbs, do século XVII, preparava chocolate quente para o rei inglês Carlos II, dizendo que o chocolate nutria tanto quanto a carne bovina. Ele até dizia que era afrodisíaco. No século XVIII, essas teorias foram caindo em desuso, mas o chocolate continuou na moda. Agora ele era consumido para trazer vitalidade. A galera dizia até que ele podia prolongar a vida. E mesmo sendo caro, o chocolate começou a ser consumido nas casas de café, que estavam muito famosas nessa época. Depois, o chocolate ficou tão famoso que foram feitas casas, lojas específicas, onde você poderia tomar o chocolate. Você ia lá para tomar. Importante dizer que até essa época, o chocolate era só tomado. Não tinha ainda barra de chocolate. Então, como é que eles faziam para comer a barra? De onde surgiu a barra? Na virada do século XVIII para o XIX, o chocolate já era usado em receitas de confeitaria, para fazer bolo, doces, enfim. Mas, em 1828, o químico holandês Konrad Johans van Ruten desenvolveu um processo para transformar os grãos em um pó bem fininho. Isso deixou mais fácil misturar o cacau com a água. Só que o mais importante desse processo, agora era muito mais fácil fazer o pó de cacau. E isso se tornou um processo industrializável, diminuindo o seu custo de produção e permitindo que as massas também consumissem o chocolate. Na metade do século XIX, a empresa de chocolates inglesa J.S. Fry & Sons desenvolveu uma maneira de misturar o cacau em pó, açúcar e manteiga de cacau, para assim produzir uma pasta bem grossa, lisa e consistente, que poderia ser despejada em um molde. Assim, nasce a primeira barra de chocolate, que agora poderia ser comido e não apenas tomado. Agora, todo mundo poderia se deliciar com o chocolate e a parada explodiu. O mercado de chocolate disparou, só que tudo isso vinha com um preço muito alto. Já no século XVI, quando os espanhóis descobriram o potencial do chocolate e quanta grama isso dava, eles exploraram os povos meso-americanos para produzir cada vez mais cacau. Se estima que em 100 anos, os espanhóis mataram cerca de 90% de toda a população local. Eu falo mais disso nesse meu vídeo aqui, sobre os Astecas. Assim, a solução para continuar o fluxo de cacau para a Europa era trazer agora escravos da África. Isso porque, se você está lembrado, o cacau era muito difícil de plantar. Então, nada de cacau crescendo na Europa tinha que ser nas Américas. Milhares de africanos foram enviados para o Caribe, México e todo o canto das Américas como parte do sistema do tríplice comércio. Esse sistema era bem simples e bem cruel. A galera pegava os escravos na África, que eram vendidos por africanos, vídeo disso aqui, aí levavam eles para as Américas e trocavam os escravos por cacau, café, algodão, todo tipo de matéria-prima. Aí essa matéria-prima era levada para a Europa e lá era industrializado, era produzido café, chocolate, roupa e tudo mais. No início do século XIX, os portugueses começaram a transplantar mudas de cacau forasteiro, que era um tipo de qualidade bem inferior, só que produzia muito mais e poderia ser plantado em outros locais. E levaram essa planta para as colônias portuguesas na África. No início do século XX, as plantações de cacau já estavam na Nigéria, na Costa do Ouro e na Costa do Marfim, a maioria usando o trabalho escravo. E a desgraça não parou por aí, porque a indústria do chocolate começou a adulterar a matéria-prima para produzir mais e baratear o custo. Em 1803, o químico francês Antoine Agostin disse que se o chocolate tivesse um gosto pastoso na boca é porque tinham colocado amido de milho ou batata nele. E se tinha um cheiro de queijo, é porque tinham trocado a manteiga de cacau por gordura animal, que era mais barato. Hoje, o chocolate é um mercado de 600 bilhões de reais e não para de crescer. Só que ele ainda é muito menor do que um outro mercado muito grande, o de cerveja, que hoje é avaliado em 4 trilhões de reais. Quer saber como surgiu a cerveja? Então já clica nesse vídeo aqui e vai saber tudo como surgiu a bebida mais consumida de todas. Falou! Falou!